Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, eu sou o David Jones e vamos para a notícia de hoje Começando galera pela nova atualização de Fortnite, a gente sabe que é um dos maiores jogos do mundo Que eles adicionaram o Jetpack no jogo, agora tem Jetpack no Fortnite Você vai poder botar nas costas e dar pulos e flutuar, fazer as paradas muito loucas E não só isso, mas eles incluíram um novo tipo de item que serão as mochilas Essa é a primeira Jetpack e vão ter outras mochilas que fazem outras coisas diferentes, mas a gente ainda não sabe sobre elas E eles comentam o seguinte, apresentando um novo item que vai mandar você pelos ares, mochilas a jato As mochilas a jato fazem parte de um novo tipo de item que chega ao Battle Royale chamando mochilas As mochilas que não devem ser confundidas com acessórios para as costas, são estritamente itens de jogabilidade E não podem ser comprados como itens cosméticos Mochilas ocupam um espaço de inventário, com uma arma, um consumível e tem uma variedade de usos Para mais informações, confira, as informações aí tem por enquanto somente o Jetpack Que já está disponível, tem atualização hoje, você pode ir lá jogar e ver como é que é esse Jetpack Bom galera, aniversário do Overwatch e tudo que foi vazado se confirmou realidade Eles lançaram um vídeo para comemorar os dois anos, taca aí Beleza pessoal, vambora Haha, solta o som Vamos colachar Assim que é bom Nem comecei a suar Impecável Uhul, é assim que se faz A morte é uma ilusão Quero ver me parar agora Haha, é isso aí A morte é uma ilusão Assim parece até que é fácil né Bom galera, é muito legal esse vídeo do Overwatch Como todos, como o da Tracer com o Ripper em Stop Motion, maravilhoso Temos umas skins novas interessantes Temos o Junkerat, pirata Eu vou ter que, eu vou voltar É que assim galera, eu não jogo mais Overwatch Tá, ativamente, jogo outras coisas Mas eu ainda amo Overwatch Ainda entro de vez em quando Quero ter esses skins, eu adoro Overwatch Os personagens são incríveis, a história, o lore, eu adoro Então eu continuo acompanhando tudo de Overwatch Não jogo mais, ativamente Não, mas realmente vai ter um mapa novo de Steam, Deathmatch também Né, e as skins novas Uma coisa legal desse aniversário é que pela primeira vez Vamos voltar todos os eventos Você vai poder jogar todos eles, vai poder jogar o Junkerstein Vai poder jogar o Insurreição Vai poder jogar todos os que você quiser E eu acho isso muito legal E, teremos aí, né Temos uma confirmação também de Overwatch Que terão mais licenciamentos de Overwatch Mais licenciamentos do Overwatch Para outras marcas Para eles fazerem coisas com os personagens de Overwatch E olha que loucura Eles deram a declaração falando o seguinte Desde nossa estreia na Licensing Expo do ano passado Começamos a realizar com sucesso Nossa visão de trazer mais valor e oportunidades Ao nosso licenciamento global e parceiros de varejo Ao negociar as grandes franquias que a Activision e a Blizzard Criaram e expandiram por anos de desenvolvimento dedicado Ou seja, né Nessa notícia o que eles falam? Eles falam que vai ser uma linha de Lego do Overwatch Confirmam a linha de armas de Nerf do Overwatch E vai ter também roupas da Uniqlo E vai ter uma parceria de Action Figures com a Hasbro Eu vou pirar total Eu vou pirar total Porque eu amo essas coisas Eu amo Overwatch Eu vou querer comprar tudo Eu vou querer comprar tudo, tem jeito Ainda não tem nenhuma imagem sobre os Legos de Overwatch Mas em breve terá Bom galera, Nintendo registra uma marca no Japão Do Nintendo 64 Mini Pois é, depois do grande sucesso do NES e do SNES Do Nintendinho, do Super Nintendo Mini Que fizeram um grande sucesso Agora parece que vai lançar também o Nintendo 64 Mini Ainda não tem nenhuma confirmação disso Mas foi registrado o nome Não vejo porque não fazer Uma máquina de dinheiro isso A Nintendo que não sabe aproveitar Não sabe Não manter estoque Eu não entendo essas coisas da Nintendo não Mas vai ter, né Quer dizer Supostamente teremos aí o Nintendo 64 Mini O que vai ser muito legal também Bom, agora É pra gente terminar esse vídeo de hoje aí Na alegria Numa coisa interessante Ai, é até difícil, cara Isso é legal do Paladins É legal do Paladins Aquele jogo, né Que é estilo do Overwatch, né De heróis e tal E muita gente, né Analisando Paladins Overwatch Fica que tem muitas semelhanças Muitas semelhanças E aí O Paladins lançou um jogo para, né Mobile Chamado Paladins Strike Que é bem maneiro o jogo Inclusive já joguei aqui É um jogo tipo um MOBA, né É do Paladins Bem legal E aí eles lançaram um personagem Que é esse personagem aí que vocês estão vendo Só que tem um detalhe O personagem é só uma skin Só que tem um detalhe A parte de trás dessa imagem Essa imagem é oficial, tá Eles publicaram nas redes oficiais do Paladins A imagem que está atrás É da torre Lijiang do Overwatch Aí fica difícil, né Hi-Rez Aí é complicado A arte oficial do jogo Que vocês postaram É uma arte do Overwatch Como que pode? Quem foi o estagiário? Quem foi o estagiário que fez isso, gente? Difícil, hein Difícil Mas é isso aí Bom, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esqueça de comentar Clica no gostei A gente está Vídeo novo todo dia Live todo dia também Às 18 horas no Facebook Não esqueça de se inscrever no canal Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau